Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. E sejam bem-vindos ao vlog de mudança de quarto. Eu vou mudar de quarto, gente. Eu vou mudar de quarto, não de casa, pelo amor de Deus. Essa é uma mudança que já deveria ter acontecido há um tempo. Só que o meu quarto gosto dele. E eu escolher mudar de quarto era principalmente envolver um trabalho de mudança mesmo, assim, né? Mudar de quarto, trocar de quarto com os meus pais, porque lá é um quarto muito maior. Eles não usam muito, gente. Ele é bem grande e eu gosto muito daquele quarto, daquela iluminação natural que entra pela janela bem grande. Vocês vão ver, é muito incrível. E ele foi feito para ser uma suíte master, assim, embora os banheiros sejam idênticos. Só que minha mãe já tem muito tempo que ela tem pedido, muito tempo. Eu nunca pedi para minha mãe, sabe, de mudar de quarto. Eu nunca precisei, na verdade. Mas ela tem se incomodado em ver a quantidade de espaço que ela tinha lá, que ela não usava. Porque ela só tinha a cama, as cabeceirinhas da cama e uma televisão na parede. Enquanto eu tinha uma estante, um home office, uma cama, um guarda-roupa e ficava muita coisa. E lá já tem um guarda-roupa. Então ela vai ficar com o meu, que é esse aqui. E aí vai tirar a estante aqui, onde vai colocar a cama. E aí, aqui onde é o home office, tem conexão de TV. Então é aqui que fica a TV, né? Então é essa mudança que vocês vão ver nesse vlog. E o processo de redecoração. Eu também vou modificar a estante. A estante, ela vai seguir no padrão arco-íris, mas agora no estilo diferente. Também inspirado no mesmo perfil que inspirou a mudança anterior. Então, enfim, acho que vocês vão gostar desse vlog. Se vocês gostarem de vlogs, continuam pedindo vlogs. Eu posso fazer vlogs de leitura, vlogs da semana eu vou tentar ao máximo. E é isso, gente. Boa sorte pra mim, que serão os próximos três dias. Esse é só o primeiro dia, então a minha cama foi vendida. Quem tava nos sprints de leitura sabe que eu vendi a minha cama. E teve uma noite que eu dormi no sofá. Essa aqui é a cama auxiliar, onde a minha irmã dormiu. E eu dormi no colchão dela, que tava aqui. O quarto de lá, ele tá pintando. Eu não tô falando lá, porque lá tá muito eco. E é muito grande, o eco tá absurdo. Vou mostrar imagens, ele ainda tá pintando. E aí meu pai pintou de branco. Tem uma parede que eu vou aplicar o papel de parede. Estou me preparando pra dar adeus a esse quarto maravilhoso. Mas super grata, porque principalmente minha mãe, ao longo de seis meses, me pediu pra trocar de quarto. E eu finalmente, gente, abracei essa ideia. Essa aqui é a minha cabeceira de casal. Olha isso, no dia que a minha cama foi embora, a minha cabeceira de casal chegou. Ela é uma cabeceira de suede. Eu comprei na Moply. Eu vou deixar o link aqui dela pra vocês. É uma cabeceira de casal padrão. Daqui a pouco eu tenho live com o GF. E eu tô acompanhando a semana Black Friday também, gente. Olha como tá essa mesa. Ela tá muito bagunçada por conta da época de mudança. E o que tá bagunçada também é minha estante. Tá tudo desordenado, porque eu vou reorganizar minha estante no outro quarto. Então é isso, gente. Olha essas pontinhas aqui. Enfim, tá tudo uma bagunça, gente. Olha isso, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Não tem muito o que fazer. Uma coisa que eu achei legal é que meu padrão é sempre preto e branco, meio cinza. E vai manter assim até naquele quarto. Mas vamos ver como vai ficar o resto. Vamos lá. Eu estendi o papel de parede. Gente, ficou incrível. Ele é de cimento queimado, a textura. E o mapa mundi também em cimento. Enfim, tá meio borrado, tá meio sobreposto. Enfim, não tá encaixadinho direito. Por isso que tá cortado. Por isso que a África tá sem ponta. Enfim, porque... Olha aqui a diferença, né? Tá bem sobreposto. Mas esse vai ser o resultado final na parede ali, que é onde vai ficar a cama. E eu tô muito ansiosa pra testar. A marca é a decorista. E eles dizem, né? Que a gente tem que estender no chão pra vir primeiro. Se tá tudo certinho. Os rolos bem numerados. E ele é de um material incrível, gente. Ele é de um material incrível. Parece até uma lona. Enfim, antemofo, antitudo. Torcendo pra dar tudo certo, gente. Por enquanto, é isso. Vamos ver amanhã de manhã quando eu aplicar. Colocamos dois rolos. Enfim, agora eu acho que eu vou botar mais um. Pra encaixar foi muito difícil aqui, nessa parte aqui. Mas ficou muito perfeitinho. E, enfim, ele é muito bom. Ele é super prático de tirar. Se você é errado, tira. Ele foi. E é isso. Essa hora do dia não tem mais energia. Estou exausta. Talvez meu papel tá aí. Agora falta só três. Bem, gente. Estou conseguindo tirar os livros aqui. Graças ao meu cunhado. Ele tá me ajudando demais. Ele tá levando pra mim lá pro outro quarto. Tá uma bagunça aqui. Relevem essa bagunça, pelo amor de Deus. Tá difícil de vlogar tudo, Jesus. Finalmente, eu coloquei tudo aqui no quarto. O papel de parede tá lindo demais. Bora finalmente trocar as estantes de quarto. E começar a organizar tudo. Finalmente, né? Gravando o vídeo. Toda descabelada. Mas não tem jeito. Tá. É o que tá tendo. Eu consegui hoje passar a estante pra cá. Com meu pai e meu cunhado. Porque, sério. Muito difícil. Por quê? Porque desde que elas chegaram da marcenaria, elas estavam onde tinham sido colocadas. E foi muito difícil. Porque elas são muito altas. Elas não são pesadas, mas elas são muito altas. Então, pra atravessar as portas e tudo, foi uma loucura. Também tô tentando organizar. Ela é mais difícil. Porque é toda na diagonal e degradê. E aí, as cores têm quantidade diferente pra cada tipo. Enfim. Os livros estão todos aqui ainda. Esperando. Vamos ver o que vai rolar amanhã. Já botei minha cabeceira aqui. Essa é minha cabeceira da cama. Minha cama e meu colchão ainda não chegaram. Então, tá a hashtag Caboclo Sem Cama. Tem um banquinho ali. Porque minha mãe ainda vai terminar de me ajudar a fazer as mudanças. Né? Esse armário aqui, gente. É um armário modulado. Ele não sai. Então, o meu armário de lá ficou com todas as roupas dele. Só que as roupas de casa vão permanecer aqui, né? O que não tem problema nenhum. Pelo contrário. Aí, eu peguei dois lados. Como eu tinha lá no outro. Só que eu tenho um a mais aqui. Que é essa porta. Que, na verdade, é a porta com coisas da casa. E aqui, eu também vou colocar tripé. E outra coisa muito legal é que minha cama que tá chegando. Ela é baú, né, gente? Cama baú, gente. Tudo. Eu achei que a estante não ia caber naquela parede. E eu ia botar a estante em L. E é isso, gente. Por enquanto, eu ainda não vou dormir aqui. Porque tá sem cortina. E eu amo umbreuzinho. Então, a cortina aqui, ela foi tirada só pra lavar mesmo. Mas ela já existia. É uma cortina bem alta, assim. E aí, vamos pra próxima etapa. Que é terminar a estante. E essa parede aqui. Que é a parede do meu home office, né, gente? Onde vai ficar a minha mesa. Hoje eu vou colocar a internet, né? Tudo. Tudo isso ainda vai ser feito. Então, só me acompanhar nesse vlog. Mas, all I want is thunder. Waiting for a talk a day. All the people in it seem to wonder. Face is really pale. All you're waiting, looking for a lover. I'm waiting for an enemy. Temos uma mesa. Temos uma plaquinha no YouTube pendurada. Temos um colchão, né? Está aqui espaçado. Porque minha mãe colocou lustre no lugar que ela tinha lavado. Temos tudo, gente. Só falta o quê? A cama box. E aqui é um projeto à parte. Esse é o meu projeto do home office, ó. Já instalei. Falta instalar só o roteador. O técnico vai vir em casa aqui amanhã. Mas todo o resto já está bonitinho. O meu home office vai ganhar memory board. Trio de quadrinhos. Uma coisinha. Uma palavrinha extra. Enfim. Vamos ver como é que vai ficar. Essa parede aos pouquinhos. Mais pra frente, eu quero colocar um quadro maravilhoso aqui. Mas ele é muito caro, o quadro que eu vi. Então não vai ser agora. Por enquanto, estamos bem. Estamos com uma cama boa. A cabeceira está aqui no cantinho esperando para montar a cama. Minha cabeceira veio para cá, né? Já coloquei bonitinha o abajur. As plantinhas, né, gente? Sempre tem um marcador, gente. Sempre tem um marcador. Nunca fica sem, né? E esse é o resultado da minha estante. Desculpa, gente. Ter simplesmente desaparecido nas últimas imagens desse vlog. Mas é porque eu fiquei muito estressada organizando. Eu ainda vou aprimorar. Eu descobri que eu tenho muito azul e verde e laranja. E eu quero distribuir essas cores pela paleta aqui principal. Mas a organização é essa. Ela é na diagonal, né? A gente tem bege aqui, supino. Tem laranja, tem vermelho. Tem roxo, azul, verde. Amarelo, branco e cinza. Aqui embaixo está uma baguncinha porque é boxy. Tem os livrões grandões, pequenininhos. Tem umas coisas minhas de estudo de inglês. Tem revistinhas do Intrínsecos. E tem bilhas, caixinhas de papelaria. Essas coisas. Gente, esse colchão é maravilhoso. Estou muito apaixonada por ele. E é isso. Esse aqui é um memory board que eu vou colocar ali. Assim que minha cama chegar, ela tiver baú. Vou colocar essas coisas aqui na cama baú. E aí vou ter um espaço aqui onde eu vou conseguir botar tripé e equipamentos. Que por enquanto está um pouco espalhado mesmo. Eu amei o acabamento também nos interruptores. Ficou bem perfeitinho. Está vendo como a Austrália está bem bonitinha ali. Aqui também o Brasil está bem encaixado. É isso, gente. Muita paciência, muito suor, muita lágrimas. Mas fica bonito. Essa é a minha fronha maravilhosa da Bona Fortuna. É um conjunto de duas fronhas com esse lençol branco. E eu estou encantada, apaixonada. E é isso por enquanto. Mais um dia tentando arrumar o home office. Esse memory board. E eu vou tentar colocar esses ganchinhos. Ó, todos são seis. Eu vou usar todos eles. Vou usar esse aqui que eu já tenho há um tempo que é bem forte. Para aguentar bastante peso, eu estou usando essa técnica de esticar de um lado a outro. Já botei três desse lado. Vou botar três desse lado também. Gente, olha mais uma atualização. Minhas cortinas. Sempre muito gostoso fechá-las. E, gente, morar numa cidade, assim, ó. Tu tem que... Entendeu? Não dá para trocar uma roupa. E aí fica assim, super confortável. Meu objetivo é ano que vem, não agora. Colocar um móvelzinho ali. Um sofazinho. Alguma coisa assim que seja um espaço para a gente ler mesmo. Sobre o home office. Depois de eu ter pendurado a placa do YouTube. Né? Aqui, oi. Tentapão. Eu agora já coloquei memory board. Eu prendi com esses ganchos maravilhosos. Tem seis ao todo. E esse memory board eu comprei no Mercado Livre. Ele é 60 por 80, tá? Ele é bem grandão. Porque essa mesa tem 1,63. Então, a gente tem espaço para trabalhar com ela. Agora, eu ainda tenho que decidir a questão da organização da mesa. Ela está muito bagunçada. Mas eu preciso dos meus cadernos. Preciso do meu material de papelaria. Né? Sempre a minha arvorezinha no meu pinheiro aqui. Por enquanto, é o que está rolando. Mas já estou muito feliz de ter pendurado. Eu agora quero botar meus outros quadros aqui. E a internet já foi instalada. Ó, já temos uma internet. Hoje o moço veio aqui. E a gente agora partiu para os detalhes finais. Já coloquei fixa-quadro na parede. Gente, é muito doido esse velcro aqui. Porque você tem que colar o quadro, depois tirar e depois esperar 1 hora. Aí eu estou fazendo. Esse aqui é um pouco diferente, que ele é só um adesivo mesmo. E depois, no final, aplicar lá, gente. Para ficar o meu trio em L, como eu planejei. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Mano, 1 hora. 1 hora, gente. 1 hora. Pega o quadro e coloca. Vamos ver se vai dar certo. E está pronto. Eu vou entrar ao vivo com os membros agora e eu estou filmando para vocês. Ontem à noite eu fiz o memory board. Botei as luzinhas. E foi muito especial, assim. Eu acabei não filmando o restante, né? Porque é um velcro. Então você tinha que esperar 1 hora, cada um na parede, para depois colocar. Mas ficou bem certinho. E eu acabei de colar esse love aqui, que eu já tinha mostrado nos stories para vocês. Que eu tinha adquirido. Eu estou bem feliz com o resultado. Eu não esperava que teria ficado tão bonito assim. Eu gostei bastante. Enfim, por enquanto é isso. Se eu quiser adicionar mais coisas, eu acho que eu não vou fazer isso. Mas por enquanto está assim. E semana que vem eu quero o quê? Estar mostrando a minha cama para vocês. E terminar esse processo, gente. Que foi uma semana e foi estressante. Mas foi muito recompensado também. E temos uma cama. Conseguimos! Conseguimos! Peraí, deixa eu fechar aqui que está... Hoje está ventando, está meio chuvoso. Eu acabei de terminar a live read com os membros. Sempre temos uma live com os membros. Vou fazer uma tourzinha agora. Um pouco detalhada, mais ou menos. Eu vou adicionar só mais uma luz aqui no canto. Porque eu acho que está pouco iluminado. Eu estou com pouca luz. Eu sempre coloco esse tripé aqui de vez em quando. Para a gente conseguir ter mais um ponto de luz aqui no quarto, né gente? Quarto de YouTube, vocês sabem. Tem que ter luz. Eu agora vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado final. Gente, é minha estante. Naquela organização que eu falei para vocês. Que eu vou tentar arrumar aos pouquinhos melhor. Porque ontem eu fiz o book haul. E eu fiz o por trás das câmeras. Que é um benefício dos membros muito legal. Hoje eles estão comigo durante uma gravação. E aí ontem eu gravei o book haul. E foram mais de 30 livros. Aí eu tirei muito livro da estante que estava listado. E aí bagunçou um pouquinho, assim. Tem dois azul aqui que não estou sabendo onde colocar. Mas no fim acho que sempre dá tudo certo. É uma questão de se organizar mesmo. Mas eu vou mostrar para vocês melhor agora a minha cama. Essa é uma cama de casal. Ela é baú, vocês estão vendo? Porque mesmo numa cama de solteiro. Eu sempre usei edredom de casal. Só que agora eu vou trocar esse edredom por edredom queen. Porque eu achei que ficou muito... Como é que se fala? Muito curto. E eu gosto do edredom vindo até embaixo. Essa é uma cama baú. Vou mostrar para vocês como que dá para puxar. Ela tem dois puxadores. Ele é ótimo porque ela levanta sozinha. Tem o quadro de casamento dos meus pais que a gente vai trocar a moldura para pendurar no quarto deles. Enfim, é muito boa. Eu gostei bastante. Eu comprei na Móble. Eu vou deixar essa cama. Ela é de corino, tá? Ela é de couro preto. Eu vou deixar o link dela aqui também. Se vocês quiserem dar uma conferida. Quem estiver precisando aí. Quem estiver afim. Ok? Aqui é a minha cabeceira. Aquela que vocês já tinham visto. E eu comprei os travesseiros extras. É ótimo também. A cama está desse jeitinho. Ficou muito legal. Eu não vou botar nada na parede. Na parede o que tem é esse papel. É um papel lindo. Não precisa tampar. Não vejo necessidade. O acabamento dele ficou perfeito. Até mesmo nesse interruptor aqui que é torto. Ele ficou direitinho porque a gente tirou todas as caixinhas. Eu desliguei a luz do teto e deixei só as duas luzes da lâmpada da Positivo. Aquela de Wi-Fi. Para mostrar um pouco melhor para vocês aqui. Eu tenho meu fio de fada no memory board. Vocês viram eu fazendo esse memory board. Tranquilo de botar porque ele tem um corpo aramado. Então você consegue modelá-lo do jeito que você quiser e prendê-lo. Você não precisa prendê-lo com outra coisa. Tem também aqui as minhas baguncinhas de sempre. Eu não pretendo tirar agora. Aqui tem a minha pilha de cadernos. Esse aqui é o meu plene de 2021 da Criari. Eu amei esse plene. Ele é um mini plene. Tem a minha bíblia. Tem um caderno do canal. Tem também o meu caderno colegial da Cícero que eu gosto demais. Eu gosto de trabalhar em inglês nele. E esse é o meu plene de 2020. Gente, eu não estou mais usando ele. Eu desanimei agora no último mês. Vou mostrar para vocês a diferença. Olha só a diferença do meu plene de 2020 para o meu plene de 2021. Tem a minha caixinha de acrílico aqui com informações. Com coisas de papelaria, post-it. Né, gente? Tem a minha árvore e meu pinheiro. Fica aqui o ano todo. Ele tem um significado muito importante, muito pessoal para mim. Tem esse bonitinho aqui que é um menino com joelhos puxando os joelhos. Ah, eu esqueci de falar que o fio de fada é a pilha, tá? São três pilhas. E fica aqui atrás. A palavra love ficou aqui em cima colada com adesivo também. Tá tudo preso com adesivo. A única coisa que eu furei foi a placa do YouTube. Porque a superfície atrás é de veludo. Então é complicado de colocar um adesivo. Tem a minha cabeceirinha aqui que vocês também conhecem também. E outra coisa muito legal é que aqui eu estou guardando t-pets. É só isso que tem aqui. E lá em cima tem coisas da nossa família. E aí, gente? É isso. Essa é minha cama. Esse é meu quarto novo. Um espaço muito lindo que foi feito em detalhes para o Kabuki também. Pensar numa forma de trabalhar melhor o espaço. Essa é minha mesa, ela também comprei na Mob. Eu acho ela bem barata, né? Para uma mesa. E ela tem 1,63. Ela é bem grandona. E eu fiz praticamente toda a tour com um quarto meio escuro. Meia luz, mas enfim, é o que eu prefiro. Bem, amoros, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham curtido esse vlog. Esse é um vlog mais de redocoração. Voltado para mostrar para vocês o novo espaço do Kabuki. Que eu sei que vocês gostam. Que vocês gostam de ver esse tipo de vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar joinha. Não sei se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve que o conteúdo aqui é muito literário. Tem canal do Kabuki TV no Telegram. Se você quiser conhecer mais conteúdos ainda. E bastidores do Kabuki TV. Você pode se tornar membro aqui no canal. É só clicar no link aqui embaixo. E lógico, né gente? Me sigam nas redes sociais para conhecer melhor o dia a dia. E eu espero vocês no próximo vídeo. Big, big beijo para vocês. E até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho